Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje a gente vai fazer um café cremoso, delicioso, muito fácil de fazer e você não gasta quase nada. Com três ingredientes você faz aquele café gostoso e quando chega uma visita você faz o maior sucesso, não é Bira? Sim! Então bora lá fazer? Bora fazer nosso café cremoso. É isso aí, eu vou usar uma xícara de água de 240 ml e vou colocar para ferver. Aí eu vou vir com 400 gramas de açúcar, pode ser refinada e pode ser cristal. Vou usar um pacotinho desse café solúvio, que é 50 gramas. Ó, e aí a gente vai misturar tudo bem misturadinho e agora eu vou passar para o fogão. Olha, fervi a água e vou fazer isso aqui ó, não tem erro, olha que facilidade. Vamos dar uma mexida aqui ó, isso parece que não vai dar certo né Bira? Fica pronto muito rápido né Mãe? É, de 10 a 15 minutos tá pronto. Lembrando pessoal, se vocês gostarem já senta o dedo no like, se inscreva, ativa o sininho, compartilha o vídeo no WhatsApp, no Facebook e manda para todo mundo né Mãe? É isso aí ó, agora eu vou bater de 10 a 15 minutos. Tem batedeira que é mais rápida, então é 10 minutos, outras que é mais devagar é 15. Olha, ficou pronto, olha como rendeu. Nossa, olha a consistência que lindo. Então, olha, agora eu vou tirar isso aqui ó. Gente, fica demais hein, e é muito fácil, não tem segredo nenhum, né Mãe? Nenhum, é, peraí. Rapidinho tá pronto ó. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou colocar ele no freezer, vou deixar uma hora mais ou menos, mas você já pode tomar ele assim. E depois eu volto com leitinho bem quente para nós tomar, né Bira? Sim. Uma hora depois, vamos tomar nosso café cremoso, Bira? Bora. Então vamos, olha aqui. Que delícia né, e que firme, olha, olha, isso, olha. Colocamos um leitinho aqui né Mãe? É, dei uma fervidinha no leite, deixei ele morninho, olha só. Nossa. Você pode colocar o tanto que você quiser, o Bira gosta, eu vou colocar bastante. Olha, esse é o do Bira, e esse aqui é o meu. Olha. Que delícia. Nossa, esse aqui, hum, é de tomar, olha, olha que delícia. Aí você dá uma mexidinha, ó. Fica chique também né. Olha como que ele tá firme né Bira, olha. Você até derrubou. Gente, façam, porque é muito bom. É diferente, você quer tomar um cafezinho especial, servir para visita, ela vai dar um tchan. É verdade, vai fazer o maior sucesso. E ó, e a hora que você vai tomando leite, você pega essa, ó, ó. Senta o dedo no like, se inscreve, ativa o sininho, porque aí você vai ajudar demais o canal a crescer. É isso aí. Fiz com muito amor, com muito carinho. Gente, beijo. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.